É a primeira e última vez, tá bom? É a primeira e última vez, tá bom? É a primeira e última vez, tá bom? Já me puxaram a mão de tudo, tá, galera? É a primeira e segunda vez! Nega, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o... O famoso Menage. Que veio à tona aí com o Dona Boca Rosa de novo, né? Então não reparem nessa face sem maquiagem. Então só por a cara e a coragem, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já comenta, já ativa o sininho, enfim. Já faz tudo aquilo lá que você sabe que tem que fazer pra poder participar do canal certinho. Beleza, nega? Vamos conversar. Nós, canal de fofoca, canal de informação, canal... Canal, 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 entendeu? Que fala dos outros, independente se tá falando bem, se tá falando mal, se tá comentando sua cagada que o coleguinha faz. Tem então limite, tá? Inclusive os Instagrams também. Por quê? Porque quando essa polêmica veio à tona, não foi um ou dois Instagram que eu sigo de fofoca que noticiou isso. Foram vários, tá? Começaram a ligar a Boca Rosa, a menina, ela acha que é Marina. E as duas ficaram muito próximas na festa da JK. O que me incomodou nessa história toda, se eu posso falar que me incomodou na realidade, vida sexual, mano. Não se comenta, não se fala. Se você tá numa festa igual a essa, mano, é nítido nessa festa, assim, que tava todo mundo se divertindo, todo mundo extravasando, sabe? Muita gente ali tava se divertindo, sabe? Sem pensar no amanhã, sem pensar no que tava fazendo. Muitos já estavam um pouco alcoolizados. A gente sabe que o álcool tira um pouco do juízo da gente, né? Vamos combinar, eu mesma amando o seu bebê. O caso é sério. Parando pra analisar, no fim, toda essa história, é... O que eu acho que aconteceu, tá? Não acho que a Bianca tenha realmente feito esse homenagem. Pode ter feito, sim? Pode. Porém, na minha cabeça, o que aconteceu foi Bianca usou, tá? Já uma polêmica que criaram com o nome dela pra tirar o foco de outra. Que foi simplesmente o que ela já havia falado em uma palestra que ela tinha dado que nada melhor pra abafar uma polêmica do que outra polêmica. E quando ela se viu no meio de uma polêmica que, teoricamente, é inofensiva, sabe? Causou burburinho por quê? Porque é algo que não se comenta. É algo que é tabu. É algo que todo mundo julga errado. E eu acho, eu, Carla, acho, tá? Que entre quatro paredes não tem certo ou errado. Tem o que te faz bem e o que te deixa à vontade ou não. Se você se sente bem com aquela situação, se aquilo que tá acontecendo ali pra você é normal, pra você, você... Então. O pessoal não vê isso. Nossa, gente, eu vi tanto julgamento nessa internet. Mas tanto julgamento. Gente xingando palavras de baixo calão mesmo. Pra você vir na internet, cobrar um posicionamento de uma youtuber, de uma blogueira, de uma influenciadora, enfim. Por um comportamento que ela teve. Que pode vir a te prejudicar. Que são casos de falsos public posts. Falsas influências, tá? Beleza? Tá certo? Você tá reivindicando o seu direito. Nada mais além disso. Tem dois centros. Um que você escolhe expor. O outro que você não escolhe expor. Partindo do princípio que vida sexual você não quer expor. Você não quer contar pra ninguém o que você faz. Então, é meio constrangedor. Eu, no lugar dela, teria ficado constrangida. Fazendo ou não fazendo, teria ficado constrangida. Porque isso é uma particularidade minha. E eu não acho que ela tem obrigação, de fato, de vir e falar fiz. Eu acho até que ela, dessa vez, levou muito na esportiva. Pode ser que foi pra tirar o foco da outra polêmica que a gente já comentou aqui no canal. Inclusive, o vídeo já bateu 250 mil visualizações, gente. 250 mil visualizações. Vocês gostam de uma fofoca, né? Então, pode ser que ela usou isso a favor dela? Pode ter sido. Vamos saber, né? Pelo pouco que eu vi dos stories dela, do que os outros foram. Ela levou na farra. Se ela fez, se ela não fez. O que deu pra ver nos stories é que ela aproveitou muito essa festa. Tanto nos stories dela, quanto nos dos outros. Ela curtiu demais essa festa, tá? E eu acho que tá certo. Ela tava ali pra se divertir. Sem ter que ficar pensando em rede social. Apesar de ter postado bastante vídeo, bastante foto. Ela tava ali pra se divertir. Outra teoria que eu pensei também, que foi algo que eu fui muito julgada há muito tempo atrás, quando deu a polêmica com a Bianca, foi que eu falei assim, que muita polêmica entre youtubers se criam, entre influenciadores se criam, justamente pra dar visibilidade pra alguém que tá precisando dessa visibilidade e não tem. E isso me passou na cabeça, porque até domingo eu não sabia quem era essa menina. Acho que a GK eu já tinha visto em algum vídeo, já tinha visto alguma coisa dela. Agora essa Marina, eu não tinha noção que existia na fila do pão. Então, uma polêmica dessa, eu te garanto que no mínimo é uns 100 mil seguidor, ela já ganhou. Então a gente pode partir de dois princípios. Bianca fez e tá assumindo. Dois não, três, né? Bianca fez e tá assumindo. Bianca não fez e resolveu assumir pra tirar o foco de uma polêmica. Ou criaram essa polêmica para dar visibilidade pra coleguinha. Se você me perguntar, Carla, qual a opção que você acha mais verdadeira das três que você acabou de dar? A terceira. Então assim, o que vocês acham que aconteceu? Dos vídeos que vocês viram, dos comentários que vocês leram, vocês acham que ela abraçou uma causa que não era dela? Ou que realmente ela curtiu a vida muito adoidada nessa festa? Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acham que aconteceu realmente nessa festa. Não esquece do like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.